Xbox One no Playstation 4 está começando a 3ª edição da batalha do Console Wars! Fala galera do Gwik, eu sou o Tchacosa e está começando mais um Detonando Gwik! É a 3ª edição da série Console Wars e hoje a gente vai tocar num assunto muito delicado que vai gerar pânico, briga, intrigas, fofocas e misquindades nos comentários do canal que é exclusivos do Xbox One e do Playstation 4 e antes da gente sair listando os jogos e tudo que eles tem para oferecer é importante que você saiba que a nova geração tem novos conceitos também Resumindo, os exclusivos não são tão exclusivos assim então a ideia hoje em dia não é só fazer o exclusivo para vender console e ponto a ideia é trazer novos serviços com exclusividade também e isso você deve levar em consideração para escolher o seu console Lembrando que a gente não vai colocar na lista aí os indies Ah, mas por que? Eu gosto dos indies, os indies são bons, os indies são legais mas você também pode comprar um tablet se você quiser só jogar indie que lá quase todos vão estar lá no tablet também E já que estamos falando de inovação, vamos começar pela Sony lá do Blue da Force A Sony tem trazido alguns exclusivos aí diferenciados São games cinematográficos ou seja, são histórias que realmente são interativas que você vai acompanhar com o game como se fosse um filme também, você pode jogar Isso aconteceu em The Order em 1886 e também aconteceu em Until Dawn Essa técnica aí que a Sony está trazendo aí nos seus games exclusivos é uma coisa meio complicada teve um tumulto aí entre a comunidade gamer Por que? Porque simplesmente ela arranca o poder da mão do game e os cinematics são bem extensos e bem trabalhados também Vamos entender que isso não é uma coisa 100% ruim aí como muitos acham Vamos definir isso da seguinte maneira Em Until Dawn, o último exclusivo da Sony aí que está fazendo muito sucesso Essa técnica foi abordada de maneira muito, muito, muito genial Isso porque o game é um survival É de terror, é de horror É para te causar pânico, para te dar susto e para deixar você sem dormir 3, 4, 5 noites Mesmo o game guiando você, não te deixando muito espaço para você se movimentar Você tem momentos de tensão, você tem momentos de horror e você tem momentos emotivos muito legais É uma nova técnica de interação aí com os gamers No entanto, The Order, a coisa não funcionou tão bem assim Apesar de ser um jogo também cinematográfico gráficos lindos, maravilhosos, de cair o queixo o The Order por ser um shooter em terceira pessoa Um jogo de ação, no entanto Não ficou muito legal essa técnica que a Sony implementou Na hora mais legal, na hora das batalhas, na hora que você está em boom O jogo tira você do comando e começa a apresentar um cinematic lá E eles falam, e eles falam, e eles falam, e eles falam Portanto, The Order não teve uma boa aceitação aí Os números comprovam aí, GN, Metacritic Ficou um carinha muito bonito, mas pouco útil para falar, hein? Beleza, vamos falar agora de Xbox One Exatamente Assim como o The Order, Xbox One tem um título bonito e quase inútil também Que é Rise of the Rome O jogo não teve aquela pegada que realmente todo mundo estava esperando O jogo é lindo As expressões dos personagens são maravilhosas Muito realista Só que o jogo é mais realmente uma vitrine da Microsoft para o Xbox One Esse jogo também causou muita polêmica Muita, muita, muita mesmo Porque saiu a versão dele para PC E foi aí que iniciou aquela doideira, né? Os exclusivos dos consoles estão indo para PC É importante que você entenda que os exclusivos dos consoles estão indo para PC também Porque agora os consoles tem arquitetura x86 Igual a do PC Antes era uma arquitetura específica Agora é compatível com o PC E as produtoras estão explorando isso para ganhar mais dinheiro em mais plataformas Rise também causou polêmica quando foi para PC Porque no PC ele roda 4K Nativo Killzone também foi outro game de vitrine Killzone é uma franquia famosa do Playstation 4 Os sonistas já conhecem É muito legal O jogo é imersivo O jogo é de ação É um shooter de primeira linha aí É bacana pra caramba Só que Killzone Shadow Fall não foi tão grande assim Não foi tão bom assim Não teve a pegada tão ampla assim Ele simplesmente realmente foi para mostrar o poderio de fogo aí Gráfico do Playstation 4 Lá quando começa o jogo aí Você vê os prévios refletindo Imagens espelhadas de luz, reflexo, textura É um jogo bom Com tanto Rise também São jogos bons Você pode comprar Vai se divertir Mas não espere muita coisa A primeira inovação que a Microsoft trouxe no seu novo game no Xbox One Foi Titanfall Outro game que também saiu para PC Titanfall chegou com uma proposta muito louca De ser o melhor shooter de primeira pessoa do planeta Ele tem uma dinâmica sensacional Você joga com os soldados na metade da partida Entre os Titans E o pau fecha pra caralho Essa interação com o Titan deixou a partida muito justa Aquele cara que tinha dificuldade aí De jogar um FPS Agora pode participar aí do game numa boa Matando inclusive Tanto os personagens que são controlados por outros gamers Quanto também aí O mapa é cheio de inimigo Você pode sair dando tiro para tudo quanto é lado A interação com o Titan boa E o jogo é alucinante É de tirar o fôlego mesmo Foi uma coisa muito legal que deu para mostrar também O poderio de fogo da nuvem do Xbox One O jogo é todo online E ele tem um quadrante Os servidores do Xbox One Estão todos na nuvem do Azure E funciona muito bem Muito bem mesmo Inclusive é um dos jogos que tem menor ping no Brasil Aí para os players brasileiros No entanto não é só flores Titanfall também teve seus pecados O primeiro deles foi deixar de lado uma campanha Uma coisa também que está se tornando muito comum Nesses jogos de nova geração Que estão copiando o PC com vários jogos somente multiplayer Outro fato também é que o jogo não tem um horizonte muito amplo Portanto não se vici Com as duras lições aprendidas da fara de Titanfall A Microsoft se empenhou em trazer um exclusivo de peso também E aí então surgiu Sunset Overdrive A grande inovação do Sunset Overdrive É reunir tudo o que tem em todos os games Em apenas um título O game tem diversão O game tem ação Você mata monstro Você mata zumbi Você mata alienígena E você mata mutante Porque aquelas porra que toma aquele troço lá O energético E vira aquela porra toda É muito doido E eles vêm de quilo Eles vêm de monte O jogo é alucinante O lance de você ficar percorrendo em cima dos fios Das linhas de trem É muito legal O lance também de você conseguir trocar os personagens De você equipar com tudo quanto é tipo de arma maluca E também deixar o seu personagem do jeito que você quiser Personalizar da maneira que você quer É muito legal Lógico que tudo não são flores O jogo também as vezes se torna um pouco cansativo aí Com algumas funções repetitivas Entra horda, mata Sai horda, mata Mas isso também não denigre nem um pouquinho o game O game vicia logo de cara É um título sensacional O humor do game é genial E na pegada de Sunset Overdrive Que eu falei que é um jogo mais teen e tal Também existe aí um título parecido no Playstation 4 Só que a pegada é um pouquinho mais séria Mas também não deixa de ser um game de humor E com umas pegadinhas até que meio que adolescente também Eu estou falando de Infamous Second Son A continuação da franquia Infamous do Playstation 3 Que trouxe para o Playstation 4 Exatamente essa franquia de sucesso Que conta a história aí de pessoas com super poderes Tipo X-Men É muito divertida O game conta com um amplo mapa aberto Muito legal mesmo Você pode explorar de diversas maneiras Tem missões secundárias, primárias Assim como Sunset também Só que a história do jogo é um pouco mais séria É um pouco até mais dramática E existe várias coisas legais aí que acontecem O jogo não traz nada de novo Nenhuma inovação tecnológica Nenhuma inovação de nova geração Mas faz o arroz e feijão com o esplendor O jogo é divertido Prende do começo ao fim Você vai passar horas se divertindo Então vale a pena aí você jogar Infamous Second Son Mas se você não gosta aí de um game urbano Com uma pegada teen que nem Sunset Infamous Second Son Você também pode ser um aventureiro do mundo antigo Você pode roubar catacumbas aí Desvendar mistérios Correr de índios e personagens mitológicos Exatamente meu amigo Estamos falando dos filhos Indiana Jones E isso as duas plataformas tem No lado verde da força aí do Xbox One Temos Throws of Tomb Raider Que é a continuidade da franquia Tomb Raider A franquia já de sucesso Aliás um dos melhores games aí Já lançados de Tomb Raider de todos os tempos Vai dar continuidade agora na plataforma Xbox One O game continua com a mesma pegada A famosa Tomb Raider aventureira de primeira linha Aí desvendando os mistérios Entrando em várias armadilhas aí E passando por vários perigos No mundo abertíssimo de Tomb Raider Com inúmeras missões secundárias Horas e horas de game A produtora já afirmou que vai ser 40 horas de gameplay aí Para você incluindo as missões secundárias Então é um título de ouro É um título que vale muito a pena É um título viciante E é um título polêmico Exatamente Throws of Tomb Raider marca aqueles tipos de games Que são temporários Exatamente Não é um exclusivo do Xbox One para sempre Mas este ano definitivamente não sai para Playstation 4 Vai ser mais ou menos como aconteceu com Plants vs Zumbie Que saiu uns 4, 5 meses depois Até mesmo o primeiro Tomb Raider Que foi remasterizado para a nova plataforma Mas uns 5, 6 meses depois saiu para Playstation 4 E também temos um filme de Indiana Jones no Playstation 4 É isso mesmo meu amigo Estamos falando de Uncharted Uncharted que é um puta game Uma história maravilhosa e rica Você está na pele de Nathan Drake O cara mais motherfucker do mundo Ele entra em perigos Ele corre de bichos estranhos Ele desvenda a tuba E cata todas as minas da hora do jogo Já era uma franquia de sucesso no Playstation 3 E agora está no Playstation 4 E a Sony fez muito melhor Ela trouxe aí nesse mês de agosto O Uncharted Collection Exatamente A série dos 3 jogos do game Para você que não acompanhou no Playstation 3 Pode acompanhar aí toda a história de Nathan Drake Até a chegada do Uncharted 4 De longe o queridinho da Sony No quesito exclusivo O jogo está bem trabalhado O jogo está bem divulgado O jogo está instigando E todo mundo quer jogar aquela porra Mas ele vai sair só em fevereiro de 2016 E você que já jogou no Playstation 3 Uncharted Não perca tempo e compre de novo para o Playstation 4 Por que? Porque é o melhor remaster do Playstation 4 Realmente foi feito um trabalho de remasterização No 1, no 2 e no 3 E essa geração está marcada pela remasterização E quem tomou a maior paulada aí da galera Foi a Sony A Sony resolveu trazer aí De vez de investir em novos games para este ano Ela trouxe bastante remasterização Começou com The Last of Us E acabou aí com Uncharted Collection Edition Nesse meio tempo também Teve God of War 3 Todos esses franquias de sucesso no seu console anterior O Playstation 3 E ela trouxe para o Playstation 4 Apesar de todo mundo meter o pau De todo mundo xingar e não gostar A coisa realmente funciona A Microsoft com seu Xbox One Também trouxe bastante remaster aí para o console O primeiro deles foi The Master Chief Collection Edition Que foi a remasterização de toda a franquia Halo Que tinha o Master Chief presente Halo 1, Halo 2, Halo 3, Halo 4 e Halo 3 ODST Uma aventura paralela aí a Halo 3 No entanto a remasterização de verdade só ocorreu em Halo 2 Os demais jogos permaneceram intactos Tanto a Sony quanto a Microsoft Lança esses remakes também aí Esses remaster aí para a galera Para estigar para os próximos games Isso porque no caso de Halo está saindo Halo 5 Halo é um jogo que se funde com a história do console Quem é cachista aí a longa data sabe que Halo Que alavancou a venda aí do primeiro Xbox Que saiu no mercado E daí em diante foi o namorico entre o console e o game Estava presente em todas as edições do console E só evoluindo sua história Ele é conhecido por uma história extremamente envolvente e rica Que transborda para fora do game Tem a série e tem inúmeros livros, revistas, HQs Ou seja, é uma história envolvente Que vai despertar no mínimo curiosidade você player Tem remaster de outra franquia de sucesso Gears of Wars Exatamente, as engrenagens da guerra aí Estão de volta no Xbox One Com o remaster do primeiro game da franquia Onde tudo acontece, onde você conhece os personagens E Gears é uma franquia consagradíssima do Xbox 360 Ele é uma versão com quatro games Um, dois e três E o Judmin Que destruiu a franquia pelo seu mau gosto ao fazê-lo Mas aí a Microsoft promete aí revitalizar com toda a força aí O próximo game da franquia que deve sair aí no final de 2016 E vamos falar agora de terror Aparentemente a Sony investe aí nesse estilo Nessa categoria para alavancar aí as suas vendas For Until Dawn nós temos aí também Bloodborne Um dos jogos mais difíceis de todos os tempos Quem conhece aí Dark Souls aí Fã dessa série da franquia Vai adorar, amar e idolatrar Apesar aí das semelhanças com Dark Souls Ele traz uma mecânica de jogo completamente diferenciada Onde o foco é a dificuldade e a impossibilidade de você conseguir passar qualquer fase O jogo é bonito, o jogo é bem feito Não é tão assustador Ele é mais um adventure com monstros Ele não tem uma história rica O propósito dele é você entrar Você é o caçador de monstros Você vai matar todos os monstros E foda-se O mais divertido do game é a dificuldade mesmo Você tem que usar aí soluções criativas Ou simplesmente apelativas Ou você tem um dedo rápido Ou você vai ter que usar a esperteza A Microsoft também trouxe o seu título aí de terror Estamos falando do famoso Dead Rising Dead Rising é um jogo extremamente alucinante de zumbis A criatividade das armas do game só é superada pela quantidade infinita de zumbis que aparecem na tela Você mata zumbis com mísseis Eles espalhem para tudo quanto é lado É uma chuva de órgão podre para tudo quanto é canto da sua tela Ele também tem a função em company que você usa pelos tablets ou smartphones Com o aplicativo Smart Glass da Microsoft Que você consegue jogar com um amigo em copo Enquanto você está jogando gameplay seu amigo está jogando com as bombas no zumbi É muito divertido, é uma experiência em copo bacana Não trouxe inovação alguma como jogo a não ser para ele mesmo É o primeiro jogo da franquia que traz uma qualidade tão grande quanto essa Tanto em gráfico quanto em inovação aí da quantidade de zumbis, criatividade e diversão Para de susto, vamos pilotar um pouco Estamos falando dos títulos exclusivos de corrida Nesse ponto o foco maior veio para o lado do Xbox One O Xbox One já lançou três títulos aí de peso nesse sentido São eles Forza 5, Forza 6 e Forza Horizon Forza 5 e Forza 6 é baseado em corridas de pista Exatamente com uma variedade de carros esplêndida Gráficos incríveis e realistas E você tem uma jogabilidade fantástica E também tem a tecnologia Drive-A-Tar Que faz com que ele mapeia os seus movimentos e quando você estiver offline seus amigos podem jogar com você Isso não muda nada o jogo, mas simplesmente deixa ele mais divertido Afinal de contas quem joga jogo de corrida é competitivo Do lado do Playstation 4 É a fanquia Driver Club que teve sua continuidade no Playstation 4 No entanto, Driver Club é um jogo fantástico, excepcional, bonito também Assim como o Forza Só que aí recebeu duras críticas aí da galera gamer dos principais meios de comunicação aí dos games IGN, Metacritic e tal Por conta que faltou um pouco de inovação Em comparação com os outros da Driver Club A galera estava esperando muito mais coisa Foi o primeiro título para o Playstation 4 e ficou a desejar aí pra muita gente Isso seria tudo se não fosse mais, exatamente Estamos falando de 2016 2016 a fila já é longa aí da exclusividade Nós temos logo aí no começo do ano O polêmico Street Fighter V exclusivo do Playstation 4 e PC também Logo em fevereiro tem o Sharded 4, o queridinho da Sony A Microsoft também tem muitos lançamentos para 2016 aí Temos Fable Legends aí O primeiro cross-plataform entre Windows 10 e Xbox One E o melhor de tudo vai ser um free-to-play Ou seja, na faixa Também temos Crakedown 3 O jogo explosivo aí Que vai ser exclusivo da Microsoft Temos também O famoso aí Mítico que lançou na E3 e deixou todo mundo e babacado Scalibound Exatamente as aventuras de um cara que tem um dragão Motherfucker que ele faz poderes muito incríveis E é muito sensacional O trailer já dá vontade de jogar horas e horas aquele game Mas vamos esperar para ver o que acontece É em 2016 que ele sai E lógico Quantum Break O jogo que usa quebra de tempo nas batalhas Para que você derrote seus inimigos É fantástico Está prometendo faz mais de dois anos em todas as E3 Cada vez mais a galera fica louca Já até trocaram o personagem principal E finalmente em 2016 vai sair Promete ser um jogo de primeiríssima linha aí Um título poderoso da Microsoft Os exclusivos é a decisão mais importante para você adquirir um novo console E você que adquiriu um novo console aí E não sabia aí das possibilidades que você tinha de games Você está sabendo agora Se você gostou desse vídeo Se ele mudou a sua vida Se te trouxe uma nova sensação de clareza na sua mente sobre os exclusivos do Xbox One do Playstation 4 Dá o seu like aqui no vídeo Assine nosso canal Participe dos grupos do Playstation 4 Tec e Xbox One Tec links na descrição Se você é um sonista e tem Playstation 4 Você já sabe das comunidades do Playstation 4 Adiciona lá detonando o Wiki Eu sou o Gotti Cosi e até a próxima Tchau Tchau